Prosseguem em Dakar os debates da Semeira sobre a alimentação em África com a participação do Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes na sessão de partilha das prioridades dos chefes de Estado e de Governo para o crescimento na agricultura e integração regional. O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes defendeu a alocação de mais investimentos para catapultar a agricultura nas zonas rurais, onde é praticada por 90% da população moçambicana. Nunes falava no painel de alto nível na Semeira sobre a alimentação para a África sobre a visão para o crescimento nas áreas da agricultura, integração regional, parcerias público-privadas e desenvolvimento de histórias de sucesso. A implementação visa contribuir para o desenvolvimento do setor agrícola mais produtivo e competitivo que promova a autossuficiência alimentar. Identifica o investimento em cadeias de valor, como o redutor da melhoria da segurança alimentar e nutricional e redução de importações. Integra pequenos produtores numa economia de mercado. Aliás, isso é importante porque mais de 90% do nosso povo vive de agricultura e está na zona rural. Já o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manoel José Gonçalves, destacou as reformas no setor da agricultura, dando posse de terra à mulher e outras medidas tomadas pelo governo visando impulsionar a economia. Gonçalves disse igualmente que há avanços do Programa Integrado de Desenvolvimento Agrário em implementação no país desde 2017. O projeto sustenta cujos resultados são considerados satisfatórios. Os estadistas africanos deverão ainda desenhar as estratégias de como acelerar a produção de alimentos, e buscar tecnologias para a transformação da agricultura africana. E ainda no mesmo evento, foi anunciado que o Banco Africano de Desenvolvimento vai investir nos próximos cinco anos 10 bilhões de dólares norte-americanos no fortalecimento dos sistemas agrícolas do continente. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akwimi Adesina, diz que este é o momento certo para a África receber apoio financeiro, de modo a libertar-se da dependência alimentar e transformar-se num celeiro do mundo. Defira-se que, para além de Moçambique, integraram um painel de alto nível os chefes de Estado e de governo das repúblicas de Guiné-Bissau, Congo Democrático, Centro-Africana, Burundi, bem como Marocos, Gabão, Comúrios e Etiópia.